A presidência nos tem o parágrafo 1º do artigo 132 de meta interno, dispensa a leitura da ato de reunião anterior, considera aprovada e solicita sua subscrição. A senhora não se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a receber, discutir e votar proposições da comissão. Sobre a mesa, requerimento, doutor e deputado Oswaldo Lopes, requer retirada de pauta do PL 753 de 2019 e 5.110 de 2018. Em votação, requerimento, a senhora deputada, os senhores deputados, que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Requerimento, doutor e deputado Sargento Rodrigues, requer nos termos o artigo 281 do regimento interno e inversão de pauta desta reunião, de modo que o projeto de lei 1.205 de 2019 seja apreciado em primeiro lugar. Em votação, requerimento, a senhora deputada, os senhores deputados, que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado. O Leonid, o primeiro da pauta, o que você relatou? Você relatou, já está em votação. É o 952. 952 é o primeiro. Não, o primeiro continua sendo esse. Esse aqui já está em votação. O projeto de lei 1.205 de 2019, primeiro turno, dispõe sobre a seção de direitos creditórios e a titularidade do Estado relacionados com a companhia de desenvolvimento econômico de Minas Gerais, Codemig. Autor, governador Romeu Zema Neto. A presidência vai distribuir o relatório em avulso. A presidência vai ser a消oria deasında do Sul. O que você está em governo? O senhor vai ter que estar em votação? O que você tem que estar em votação? O senhor vai ter que estar em votação? O senhor vai ter que estar em votação? O senhor vai ter que estar em votação? No senhor vai ter que estar em votação? Qual que é esse que vai ter? Sim. Vamos lá em emenda. E já chegou em agosto. Não te analisa nem. Não vai não, ela vai votar favorável. Ela não é boa. Aqui tem uns fundos que 25%... Não. Espera a sessão por um minuto. Os fundos que... Não, eu te juro. Todo o dinheiro da Codemica vai para ele. 25% para a rendição. Então, significa que o dinheiro não vai e sem... Quase 11. De prevenção. Foi publicidade das informações referentes aos contribuintes inscritos na dívida ativa estadual. Autor, deputado Cleitinho Azevedo, relator Leonidio Bolsa. Em reunião anterior, foi diada a votação do parecer, que opina pela rejeição a requerimento do deputado Raul Belém. Roberto, o senado chegou. Vai votar. Vai votar. Está votando, Cleitinho. Tem que ver se o deputado Cleitinho está voltando aqui, porque eu estou falando no último convite. Cleitinho. É só para defender a presença. Você vai pedir para encaminhar. A hora que eu colocar, encaminhar. A gente vai encaminhar. Em votação. Tem, Vossa Excelência, a palavra pela ordem. Boa tarde a todos os deputados. Quero pedir aqui a atenção dos deputados para poder defender o projeto. O projeto que divulga a lista dos devedores do Estado que estão inscritos na dívida ativa, quem deve tributos ao Estado. Por que o projeto é bom? A transparência que o projeto busca já está autorizada no próprio Código Tributário, já está acontecendo em outros estados, como São Paulo, Santa Catarina, Rio de Janeiro. O argumento que pode gerar prejuízo para as empresas não tem fundamento. Em São Paulo é lei e já consenta um terço do PIB nacional. O povo tem direito de saber como o Estado arrecada esses valores não pagos, poderiam ser usados na educação, na saúde, na segurança. Nesse momento de crise financeira, onde se discute um plano de recuperação fiscal, essa transparência é básica para nós. Então, eu queria pedir a atenção dos novos pares para poder aprovar esse projeto. Deixar bem claro, já estive aqui semana passada falando que o projeto é incondicional, já passou pela CCJ e o projeto foi constitucional. Então, cabe aqui agora a gente ter consciência e lembrar que o governo não tem que ter amigo de rei, não, gente. Não existe isso, não. Tem que ser para todo mundo. Para o que dá em Chico, tem que dar em Francisco. Tem uns aí que estão sem pagar. O que a gente vai fazer aqui é dar transparência para que mostre para o povo mineiro quem que é os devedores do Estado que não pagam o Estado. Porque o pequenininho tem que pagar e o grande não paga. Todo mundo tem que pagar. Então, espero que os deputados aí entendam e aprovam o projeto. Muito obrigado. Com a palavra o deputado Leonidio Boas, pela ordem. Senhor presidente, estive quatro anos presidindo a Comissão de Constituição e Justiça. Hoje nós estamos aqui na Comissão de Administração. Sei da nobre intenção do deputado Cleitinho, só que, no nosso parecer, nós destacamos aqui que a lista dos maiores devedores inscritos em dívida ativa, que se refere aos impostos, ICMS, que é o tributo de maior expressão do Estado, já é acessível mediante pesquisa no sítio eletrônico do Tribunal de Contas Estadual, no escopo do relatório sobre a macrogestão e contas do governador do Estado de Minas Gerais. Cabe ainda destacar que o fato de um contribuinte estar em débito inscrita em dívida ativa não significa que esteja em situação irregular perante o físico. Isso porque os referidos em débito podem estar inscritos em dívida ativa e estar também parcelados, garantidos ou com exigibilidade suspensa, o que implica dizer que o contribuinte estará regular perante a administração fazendária. Outro aspecto que eu gostaria de levantar é que as pessoas não gostam de estar em débito com o físico, com as empresas. Nenhuma delas gosta, porque quando uma empresa está em débito, por exemplo, com o INSS, não tem o certificado, por exemplo, ela não pode participar de vários negócios. Então, uma empresa, existem aqueles que estão com dívida ativa e fazem os acordos para pagar as dívidas porque tiveram dificuldades na condição dos seus negócios. Nós temos que ter no Brasil um grande respeito também com quem cria empregos, quem dá renda. Nós não podemos estar menosprezando o trabalho dessas pessoas. Eu já vi muita empresa quebrar no Brasil com ações trabalhistas que foram julgadas de maneira totalmente inadequada, perversa. Então, as pessoas têm que ter respeito com aqueles que trabalham. Na verdade, o ser empreendedor não é uma escolha. Não é uma escolha ser empreendedor. Ser empreendedor é uma dádiva, ou, na verdade, é algo que Deus dá para a pessoa, talvez não seja nem como dádiva, é uma obrigação que ele tem que cumprir. Porque ser... algumas pessoas nascem para ser empreendedores, outras nascem simplesmente para trabalhar sem a necessidade de ser empreendedores. Colocam em risco o seu patrimônio, o patrimônio que criam. É muita coisa que significa essa palavra empreender. Por isso, eu tenho muito respeito com os empreendedores, e nos países que conseguiram sair da condição de miséria, de pobreza, são países que batem palma para os seus empreendedores. Nós não podemos aqui julgar a sociedade brasileira quanto quem empreende. Então, eles têm que cumprir a lei, têm que ser penalizados, se não estão cumprindo aquilo, mas não têm que ser escancarados de maneira pejorativa, já porque se existem, como o projeto pretende aqui, deputado Cleitinho, como vossa excelência, ele já existe na lei local onde pode ser encontrado esses devedores. Então, por isso que o nosso parecer, ele visa realmente preservar os empreendedores, sem, é claro, abrir mão de exigir aquilo que eles devem para o Estado. Então, o meu encaminhamento é solicitar aos senhores deputados que realmente possam estar de acordo e votem a favor do nosso parecer. Muito obrigado, presidente. Algum senhor deputado, senhora deputada, deseja encaminhar? Para encaminhar, presidente. Para encaminhar, deputada Beatriz Serqueira. Presidente, na última reunião, o projeto foi retirado de pauta, e eu me recordo que nós conversamos numa tentativa de preservar o conteúdo e os interesses do autor do projeto com as preocupações trazidas aqui em relação ao parecer do relator. Eu sugiro que nós poderíamos nos dedicar mais a essa questão, porque é importante o projeto de lei para o deputado, como também o conteúdo do parecer que nos foi amplamente explicado pela consultoria aqui após as discussões, que também tem uma relevância, tem uma preocupação. Eu sugeriria que, se nós pudéssemos nos dedicar mais a construir aquilo que preserva o interesse do autor, com os apontamentos trazidos pelo parecer do relator, de modo que a gente não submeta, neste momento, a uma votação que pode derrotar ou o autor do projeto ou o relator da matéria. Então, eu queria ver com os colegas se, dentro das possibilidades regimentais, se nós não poderíamos, ainda assim, ter esse esforço de construção para que não tivéssemos nem o autor do projeto de lei, nem o relator do projeto serem derrotados no esforço de avançarmos dentro do que é o interesse do autor e dentro das preocupações apresentadas pelo relator. Para encaminhar, presidente. Para encaminhar, deputado Roberto Andrade. Da última votação, em primeiro lugar, a proposta da deputada Bia, a gente teria que fazer algumas alterações no projeto, naturalmente, com a concordância do autor do projeto, o deputado Cleitinho e do relator também, que seria muito... que deformaria totalmente o projeto, que é a ideia do Cleitinho. Eu não sei se a gente chegaria a esse consenso, viu, deputada Bia? Mas todo consenso, todo entendimento sempre é muito bem-vindo. Mas, independente disso, a gente não sabe qual vai ser o encaminhamento, eu não poderia deixar de manifestar aqui a minha opinião sobre o seu projeto, Cleitinho. Você é um deputado que chegou aqui na casa, hoje é uma referência. Mas, quando você fala em devedor, eu me preocupo muito. Hoje, o grande problema não é o devedor, empreender no Brasil, Cleitinho, no nosso Estado, é uma luta. A dificuldade que você tem hoje, você conseguiu um alvará na prefeitura, uma licença ambiental, você conseguir um registro na junta comercial, é uma luta. Quem hoje gera emprego é uma luta. A taxa de juros que o empresário paga no Brasil é 3%, 4%, 5% ao mês, quando, no Japão, a taxa de juros é negativa. Hoje, os bancos do Japão estão dando dinheiro, a taxa de juros negativa para o empreendedor criar empregos. Enquanto aqui no Brasil, ele tem duas bolas de ferro penduradas na pera. Uma é a alta taxa de imposto. E a outra é a alta taxa de juros que ele tem para empreender. Eu acho que o maior problema do empresário no Brasil, hoje, não é você expor aqueles que nós estamos devendo. É o sonegador em si. Que é muito diferente daquele que declara o seu imposto e depois ele não tem condição de pagar. Esse tem o meu respeito. Porque ele foi e declarou. Eu vendi, declara para a Receita Federal, para a Receita Estadual, fala, eu vendi, eu faturei e eu não tive condições de pagar. Esse empresário tem o meu respeito. O que não tem o meu respeito é aquele que vende sem nota, que vende com meia nota, que vende na caladeira à noite, faz entrega tanto àquele que compra quanto àquele que vende. É aquele empresário que você chega em uma loja e fala assim, se você comprar sem cartão, no dinheiro, é mais barato. Mas não é pela taxa do cartão, porque quando ele vende sem cartão, ele pode vender sem nota. É esse o empresário que a gente tem que combater. É porque aí ele está sonegando. É no posto de gasolina que ele quer vender sem nota, é que aí ele sonega. É esse que é o empresário que tem que ser combatido. É o que sonega. Agora, aquele que declarou a sua venda, mas não teve condição de pagar o imposto, esse nós não podemos penalizá-lo. Ele já paga as taxas, Leitinho. As multas pelo atraso do pagamento são altíssimas. São 100% quando ele é fiscalizado, mais 50%. Às vezes ele é beneficiado pelo refis. Esse eu até tenho alguma dúvida, porque ele atrasa, atrasa, depois vem uma lei, um refis, que dá a ele um desconto, dá a ele um direito a um parcelamento. Mas também, se ele não tiver direito a esse refis, ele não consegue sobreviver, ele vai ter que fechar as suas portas. Então, o nosso problema, o problema do Estado, do município, não é penalizar aqueles que declaram as suas vendas, declaram o seu comércio. Aqueles que não declaram, aqueles que sonegam, aqueles que fazem meia nota. Quando você vai no médico, é a mesma coisa. Quando você vai no médico, ele fala, consulta é 500 reais, mas se for sem recibo, é 300 reais. É esse o sonegador. É esse que nós temos que combater. Não aquele que declara o seu negócio e depois não tem condições de pagar. Então, o meu voto, presidente, não sendo acatada a sugestão da deputada Bia, ela é pelo voto do relator, o Leonid Bursos. Com todo o respeito, Cleitinho, pela sua proposta de voto e pela sua atuação aqui na Assembleia. Deputado Cleitinho, só um minuto, deputado. Seu projeto, ele é meritório. Só que a gente tem que colocar nele alguma ressalva. Por quê? A gente não pode colocar sonegador como devedor, devedor como sonegador. A gente passa por algumas crises financeiras, como já tivemos aqui no passado, recente, e que pequenas empresas entram em inadimplência. Não são devedores costumados, não são sonegadores, e com esse projeto nós vamos expor aquele que precisa trabalhar. Ele vai perder crédito, vai ter o nome sujo. Então, a gente deve evitar e colocar uma trava. O projeto tem mérito, só que a gente deve colocar nele uma trava para não prejudicar principalmente o pequeno empresário, o microempresário. Presidente, pela hora. Tem vossa excelência a palavra pela hora, deputado Jair Rodrigues. Presidente, considerando aqui os posicionamentos dos colegas deputados e deputadas, e considerando, inclusive, a última fala de vossa excelência, o projeto, o deputado Cleitinho, é meritório, nós reconhecemos, mas e considerando que há necessidade de encontrar aqui um, eu diria, um texto que possa convergir a posição do relator e do autor do projeto, ou apresenta o requerimento, senhor presidente? O deputado que subscreve requer de vossa excelência os termos regimentais seja adiada a votação do PL 252-2019. Esse é o requerimento, presidente. Em votação, requerimento, a senhora deputada, os senhores deputados, que eu aprovo, mas como se encontra, aprovado. Projeto de lei 2519-2015, primeiro turno, institui mecanismo de controle do patrimônio público do Estado de Minas Gerais e dispõe, sob os encargos trabalhistas, a serem pagos às empresas prestadoras e serviços de forma contínua ao poder público. Autor, deputado, sargento Rodrigues. Relator, deputado, Oswaldo Lopes, a quem conceda a palavra para proferir seu parecer. Estou apto, presidente, a fazer a leitura do parecer. de autoria do deputado, sargento Rodrigues, a proposição em epígrafe resultante do desarquivamento do projeto de lei número 4686-2016, institui mecanismo de controle do patrimônio público do Estado e dispõe, sob os encargos trabalhistas, a serem pagos às empresas prestadoras de serviços de forma contínua ao poder público. Publicado no Diário do Legislativo de 2 de junho de 2017, foi o projeto distribuído às comissões de Constituição e Justiça, de Administração Pública e de Fiscalização Financeira e Orçamentária para receber parecer nos termos do artigo 188 do Regimento Interno. O plenário desta Casa deferiu o requerimento de perda de prazo na Comissão de Constituição e Justiça, razão pela qual a proposição foi encaminhada a essa comissão, a qual cabe agora o seu exame de mérito nos termos do artigo 188 combinado com o artigo 102, primeiro, do Regimento Interno. Fundamentação. A proposição em análise estabelece regras a serem inseridas nos editais de licitação dos órgãos e entidades de administração pública direta e indireta, às quais se destinam à garantia das obrigações trabalhistas nos casos de contratação de serviços terceirizados. Assim, as provisões de encargos trabalhistas relativos a férias, décimo terceiro salário e multa do fundo de garantir o tempo de serviço por dispensas sem justa causa a serem pagas pelos órgãos e entidades do poder público do Estado a empresas contratadas para prestar serviço de forma contínua, serão glosadas do valor mensal do contrato e depositadas exclusivamente em banco público oficial. Ainda, regra dispondo que os depósitos que trata o caput deste artigo devem ser efetivados em conta corrente vinculada, bloqueada para movimentação aberta em nome da empresa unicamente para essa finalidade e com movimentação somente por ordem do órgão ou da entidade contratante. Além disso, a solicitação de abertura e autorização para movimentar a conta corrente vinculada, bloqueada para movimentação, serão providenciadas pelo setor responsável do respectivo órgão na forma do regulamento. Como é sabido, as contratações realizadas pelo poder público e suas entidades descentralizadas devem ser precedidas de processo licitatório, procedimento por meio do qual a administração seleciona o contrato mais vantajoso, salvo nos casos de dispensa ou inexigibilidade. Na fase de habilitação, o Estado verifica a documentação apresentada pelos licitantes, oportunidade que será verificada a aptidão técnica financeira da empresa para execução da atividade. Portanto, houve consenso dos ministros do STF quanto à constitucionalidade do artigo 7.1 da lei 8.666 barra 1993 prevalecendo a tese que o TST não poderá generalizar os casos, razão pelo qual terá de investigar em face da situação concreta, se a inadimplência da empresa privada tem como principal a falta de fiscalização pelo órgão público contratante. Conclusão, em face do exposto, opinamos pela rejeição do projeto de lei nº 2.519 barra 2015. Obrigado, deputado. Em discussão, o parecer. Presidente, eu peço... 2.519. Eu peço vista à matéria, presidente. É regimental vista concedida. Projeto de lei nº 2.553, nº 1.015, segundo turno. Autorizo o Poder Executivo a doar ao município de Arcos o município o imóvel que especifica. Autor, deputado Antônio Carlos Arantes, deputado Leonidio Bolsa, relator, a quem conceda a palavra para proferir seu parecer. Senhor presidente, de autoria do deputado Antônio Carlos Arantes, projeto de lei em epígrafe visa autorizar o Poder Executivo a doar ao município de Arcos o imóvel que especifica. Essa doação otimiza o espaço público local, traz amplos benefícios para a comunidade distrito rural de Boca da Mata em Arcos e não encontramos nenhum óbice à tramitação do mesmo. Portanto, opinamos pela aprovação no segundo turno na forma do vencido em primeiro turno. Obrigado, deputado Leonidio. Em discussão, o parecer. Não havia ninguém queira discutir, encerra a discussão em votação, a senhora deputada e os senhores deputados que o aprovam permaneço como se encontram, aprovado. Projeto de lei 3.532, de 2016, primeiro turno, altera a lei 13.768, de 1º de dezembro de 2000, que dispõe sobre a propaganda e a publicidade promovidas por órgão público ou entidades sob controle direto ou indireto do Estado. Autor, deputado, sargento Rodrigues, relator, deputado Oswaldo Lopes, a quem conceda a palavra para proferir seu parecer. Deixa eu ler aqui, não sei se esse relatório está de acordo, que me passaram um relatório errado, no qual eu gostaria de fazer até uma correção, presidente, se me permite, antes de fazer a leitura desse. o que é esse relatório? Presidente, só para registrar, esse parecer aqui não está totalmente contraditório ao que foi sugerido pela minha equipe do gabinete, o assessor jurídico, no qual nós estávamos encaminhando pela aprovação. Então, na leitura aqui, eu acabei lendo um projeto que estava dando uma recusa ao projeto de lei do nosso nobre e amigo deputado, sargento Rodrigues, no qual, na próxima reunião, sargento, eu faço questão de fazer essa retificação, a gente atualizando isso aqui pela aprovação. Obrigado, Osvaldo. Vamos lá, agora vamos aqui fazer uma nova relatoria, aparecer para o primeiro turno do projeto de lei nº 3.582, barra 2016, de autoria do deputado sargento Rodrigues, de autoria do deputado sargento Rodrigues, o projeto de lei em epígrafe altera a lei nº 13.768, de 1º de dezembro de 2000, que dispõe sobre a propaganda e a publicidade promovidas por órgão público ou entidade sob controle direto ou indireto do Estado. Em razão do disposto do artigo 140 do regimento interno desta Casa, a Comissão de Constituição e Justiça não emitiu parecer sobre a matéria, cabendo agora a este órgão colegiado emitir seu parecer sobre o mérito da proposição, conforme preceita o artigo 102, 1, do mesmo regimento. Fundamentação. Estatue o artigo 1º da proposta que a lei nº 13.768, de 1º de dezembro de 2000, passaria a vigorar a crescida do seguinte artigo 4º, a linha A, a propaganda e a publicidade que trata esta lei deverão ser promovidas preferencialmente por meio de utilização de estrutura pública de mídia, som e imagem jornalística já existente em órgão público ou entidade sob controle direto ou indireto do Estado, inclusive de seus poderes. Parágrafo único não se aplica ao disposto no capute deste artigo nos períodos de condutas vedadas aos agentes públicos em campanhas eleitorais nos termos do artigo 103 da lei de nº 9.504, de 30 de setembro de 1997, que estabelece normas para as eleições. Por sua vez, estabelece o artigo 2º nova redação para o artigo 5º da lei nº 13.768, de 2000, nos termos seguintes. Artigo 5º, os órgãos e as entidades a que se refere ao artigo 1º desta lei adotarão procedimento licitatório para a contratação de agência ou agenciador de propaganda de empresa especializada em serviços promocionais ou de empresa prestadora de serviços similares, demonstrada a ausência de vínculo de parentesco com cônjuge, companheiro ou parente em linha reta colateral por afinidade até o terceiro grau, inclusive da autoridade contratante ou de servidor ou de servidor da mesma pessoa investido em cargo de direção, chefia ou assessoramento. Em sua justificação, alega o autor que o presente projeto de lei visa alterar a lei nº 13.768, de 1º de dezembro de 2000, que dispõe sobre a propaganda e a publicidade promovidas por órgão público ou entidades sob controle direto ou indireto do Estado de modo a promover maior economia aos cofres públicos, além de agregar aos procedimentos licitatórios maior transparência, moralidade e boa-fé conforme pleito da sociedade comprometida com o interesse público. Diante de cenários que demonstram dificuldades financeiras dos entes federados e, em especial, Minas Gerais, cujo atual governo divulga o comprometimento do erário e atrasos no pagamento dos servidores públicos, imaginar um gasto de R$ 100 milhões com publicidade requer a adoção de medidas possíveis para tanta proposição em comento estabelece preferência pela utilização de estrutura pública de mídia som e imagem jornalística já existente em órgão público ou entidades sob controle direto ou indireto do Estado, inclusive de seus poderes a contratação de terceiros. Traz ainda a necessidade de restarem justificados os gastos e os motivos para a terceirização do serviço além de pôr limite de despesas como forma de eliminar gastos vultosos nessa seara comumente utilizado para realizar promoções pessoais publicidade destituída de qualquer motivação institucional. Dizer que a propaganda e a publicidade de entidades públicas deverão ser promovidas preferencialmente por meio de utilização da estrutura estadual da mídia som e imagem e jornalística é providência que contribui seriamente para a lisura desses procedimentos que serão implementados por agentes públicos sujeitos à fiscalização de órgãos públicos e da própria sociedade ademais a medida pode redundar em evidente economia para os cofres públicos já que não haverá de se computar no custo do serviço o lucro do prestador do serviço quanto quanto a vedação de contratação de agentes publicitários com grau de parentescos com autoridades públicas estaduais nota-se que a ideia concretiza o princípio da moralidade incerto no capute do artigo 37 da lei maior em linhas gerais a proposta aperfeiçoa o sistema normativo aplicado aos contratos de publicidade e propaganda praticados no estado razão pelo qual merece ser aprovado por esta comissão em face do exposto opinamos pela aprovação do projeto de lei número 3.582 barra 2016 obrigado deputado em discussão o parecer não haveram o que eu queria discutir se há discussão em votação a senhora deputada e os senhores deputados que aprovam permaneçam como se encontram aprovado projeto de lei 3.611 de 2016 no primeiro turno proíbe o emprego ou empenho das policiais militares e civis bombeiros militares agentes penitenciárias e sócio-educativas quando gestantes e lactantes em atividades operacionais e trabalho em locais insalubres no âmbito do estado autor deputado sargento Rodrigues relatório deputada Beatriz Serqueira quem conceda a palavra para proferir seu parecer perfeitamente presidente de autoria deputado sargento Rodrigues projeto de lei 3.611 de 2016 proíbe o emprego ou empenho das policiais militares e civis bombeiros militares agentes penitenciários e sócio-educativas quando gestantes e lactantes em atividades operacionais e trabalho em locais insalubres no âmbito do estado projeto de lei tem a relevância da proposição é clara dado que busca resguardar o direito à saúde e a integridade física das mulheres que desempenham diferentes papéis sociais agentes públicos de segurança e mães para protegê-las ao desempenhar o papel de mães a proposição busca vedar que elas no exercício do cargo de agência do sistema de defesa social do estado trabalhem em locais insalubres durante o período compreendido pela gestação e amamentação assim como bem ressaltado na justificativa da proposição busca-se dar concretude ao direito social de proteção à maternidade e à infância previsto no artigo 6º caput da constituição federal diante do exposto somos pela aprovação do projeto de lei 3.611-2016 de autoria do deputado sargento Rodrigues ao qual eu parabenizo pela importante iniciativa Obrigado deputada em discussão o parecer não havendo quem quer discutir isso é a discussão e a votação a senhora deputada para encaminhar deputado sargento Rodrigues Presidente eu queria apenas agradecer a relatora pela compreensão da proposta deputado Roberto Andrade o projeto de lei 3.611 ele proíbe o emprego das policiais militares policiais civis bombeiras agentes penitenciários sócio-educativo enquanto gestantes e lactantes o que é muito natural quem assiste de perto a uma gravidez da esposa ou de uma filha ou de algum parente ou de alguma pessoa que está próxima a gente sabe perfeitamente os cuidados que deve ter uma gestante e a área operacional dessas forças requer uma atividade de risco porque ela é uma atividade de risco o tempo todo e algumas com contato com áreas completamente insalubres como é o caso de um agente penitenciário ou sócio-educativo porque está em contato ali permanente ou às vezes determinadas funções na área operacional nós não podemos admitir que uma mulher grávida vai correr atrás de um marginal com a arma na cintura porque não há nada que consiga convencer que é viável uma mulher que esteja grávida às vezes mesmo que ela esteja nos primeiros meses de gestação é muito difícil às vezes um obstáculo que ela vai pular um esforço a mais que ela vai fazer ela acaba podendo ter uma complicação na sua gravidez então é mais do que justo que a gente traga para o texto no âmbito do Estado essa proibição e a proibição é no sentido de que ela seja realocada dentro da sua atividade nós temos aqui várias servidoras que são assessoras da comissão e que estão grávidas e tocam a gravidez até no último mês da gravidez mas por quê? porque está em um ambiente completamente diferente e mesmo assim todos os seus colegas e colegas de trabalho tem um enorme carinho uma atenção um cuidado com aquelas que estão no nosso entorno nós temos temos aqui uma uma assessora aqui inclusive está acompanhando e sabe ela mesmo é que pode nos dizer como seria fardar colocar uma arma na cintura coturno algema embarcar de uma viatura e desembarcar o tempo todo para fazer a abordagem e muitas vezes abordando sem dar tempo inclusive de coca-luva atividade policial é assim você não tem esse tempo olha pede aí que eu vou pegar uma luvinha e colocar e isso para uma mãe não é nada prudente então é nesse sentido então eu queria agradecer o melhor acolhimento o projeto já passou inclusive na comissão de mulheres também recebeu um parecer favorável esperamos agora presidente que ele tenha a melhor acolhida em plenário porque todo o cuidado que nós possamos ter com uma mulher gestante ou lactante todo o cuidado ele é muito bem vindo hoje nós temos uma licença de seis meses mas eu ainda quero ver uma licença de uma gestante não de seis meses de um ano porque assim ela terá condições realmente de dar a atenção ao seu filho necessária necessária para que a criança desenvolva com atenção e os cuidados maternos encerrada a discussão em votação a senhora deputada senhores deputados que aprovam permaneçam como se encontram aprovado passa-se a segunda fase discussão e votação de proposições que dispensa apreciação do plenário requerimento 3.190 2019 turno único requer seja encaminhado ao governador do estado e ao departamento de edificações de estradas de rodagem de Minas Gerais DERMG pediu de providências com vista a cessão do uso do imóvel que se encontra ocioso para o funcionamento das unidades de polícia civil e militar em Monte Carmelo autor deputado Elismar Prado em votação requerimento a senhora deputada e senhores deputados que o aprovam permaneçam como se encontram aprovado não há requerimento na terceira fase portanto cumprida a finalidade da reunião a presidência agradece a presença dos parlamentares das senhoras e senhores convidados e convoca reunião extraordinária para amanhã dia 30 de outubro às 10 horas com a finalidade de votação de discussão e votação do projeto de lei 2.519 de 2015 e do projeto de lei 1.205 de 2019 determina a levatura da ata e encerra os trabalhos a gente a concorda da entrevista Obrigado.